A maior parte das intervenções das instituições que protegem as crianças está relacionada com a desresponsabilização e negligência por parte das famílias, considerou o Ministro do Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social. Fernando Elísio Freire fez estas considerações no âmbito do Dia Mundial da Criança, data que assinala o 34º aniversário da adoção das Convenções das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. O papel das famílias com a conjugação de esforços do governo, da sociedade civil e das próprias crianças e adolescentes são fundamentais para combater vários males que os afligem, sobretudo a violação sexual e a delinquência, apontou o Ministro da Família, considerando que os deputados mirins têm um papel fundamental na autoproteção e na mudança de mentalidade e na adoção de estilos de vida saudável. Neste particular, disse que a responsabilidade política é sempre assumida pelo governo, mas também que as famílias e os pais não podem dar as costas aos seus filhos, sobretudo na educação, para serem adultos melhores numa sociedade. Avançou que o Estado de Cabo Verde continuará firme para reforçar políticas e ações de proteção das crianças e adolescentes, visando evitar que qualquer menor tenha os seus direitos violados e passe por situações que não abonam o seu desenvolvimento saudável. Por outro lado, acrescentou que o Executivo está a reforçar a rede do Centro de Emergência Infantil, centros do dia e espaços de cuidados e apoios psicossocial e pedagógico para que as famílias, crianças e adolescentes mais vulneráveis tenham espaços de apoio. Por sua vez, a presidente do ICA afirmou que nesses 34 anos da Convenção dos Direitos da Criança, Cabo Verde teve avanços significativos a nível da proteção e da criação, mas que ainda há um longo caminho a ser percorrido no campo social, justiça e da participação. Maria do Livramento disse ainda que o Parlamento Infanto-Juvenil é a forma mais efetiva de participação das crianças, que visa incentivar o interesse das mesmas pela participação cívica e política, fazendo ouvir as suas propostas junto dos órgãos do poder.